O tempo voou, me percebi, mas sou o mesmo homem que eu Um dia você conheceu, a canção não esqueci O menino que há em mim, nasceu pra cantar Chorar como nunca dá sentir ainda Estamos juntos aqui Abro o coração, coloco-me aos seus pés Noite escura agora é amanhã E falo com calma, sou o que sou sem te sofrer Como mais sempre Tive você aqui perto de mim O espelho me diz que envelheci e que mal pode existir Entendo histórias pra contar Dos amigos que aqui fiz Quanta coisa se passou Ainda estamos juntos aqui Abro o coração, coloco-me aos seus pés Noite escura agora é amanhã E falo com calma, sou o que sou sem te sofrer O mais sempre Tive você aqui perto de mim Então eu abro o coração Então eu abro o coração, coloco-me aos seus pés Noite escura agora é amanhã E falo com calma, coloco-me aos seus pés E falo com calma, coloco-me aos seus pés Sou o que sou sem te sofrer O mais sempre Tive você aqui perto de mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me acuchilei Eu me acuchilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio Nas noites escuras de frio chorei Eu me acuchilei 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 Com a fé do dia-a-dia encontro a solução Encontro a solução Quando bate a saudade eu vou no mar Fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Pisciclo, pisciclo, pisciclo Quero acordar de manhã do seu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No seu ser aconchegado Ter você dormindo e sorrindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Quero Quero acordar de manhã do seu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No seu ser aconchegado